Me conta aqui um negócio, Camila, é yoga ou ioga? Que eu nunca soube direito a pronúncia. Você sabe? Eu perguntei aqui pra professora justamente isso, pra não falar errado aqui. Yoga é porque veio da Índia, então é a forma como se fala lá. Yoga é a forma brasileira de se falar, então a gente fala aqui no Brasil yoga mesmo. Eu não tô com a roupa muito apropriada pra prática do exercício, não, mas a gente daqui a pouco vai fazer só um treininho aqui pras pessoas verem como é que funciona. Pois é, as aulas foram retomadas aqui no Centro de Excelência de Esportes, aqui em Goiânia. São 264 vagas pra ioga e 64 pra... e 45, na verdade, deixa eu ver e confirmar, 46, na verdade, pra pilates. São exercícios aí que melhoram o condicionamento físico, qualidade de vida. O Antônio Carneiro, que é superintendente de esporte e lazer, tá aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre isso, pra saber como é que as pessoas aí de casa que estão nos assistindo, que têm interesse em fazer essa prática esportiva e totalmente de graça, podem fazer. Obrigada pela sua participação aqui, bom dia pro senhor. Como é que as pessoas podem se inscrever? Elas precisam vir até o Centro de Excelência? Bom dia. Bom dia, Camila, bom dia a todos os telespectadores da TV Record. Bom dia. Estamos aqui com os nossos professores, a Carmelita, os alunos. Aqui nós oferecemos, Camila, o ioga e o pilates, que é a parte da gerência de práticas saudáveis, que é a superintendência de paradesporto e fomento esportivo. Como é que funciona isso, pra quem tá nos assistindo? Todas as pessoas que quiserem se credenciar pra participar, venham aqui, falem com os professores, ou liguem no 3201 3938, que é direto na gerência de práticas saudáveis, e lá vai ter todas as informações. Hoje, todas as vagas estão preenchidas, do ioga e do pilates. Mas qual que é a novidade? Além da superintendência do paradesporto, eu, como superintendente de esportes e lazer do Estado, nós também oferecemos mais nove, mais sete modalidades. Aqui, dentro do complexo do Centro de Excelência, nós temos, Camila, o futsal, o atletismo, a ginástica localizada, no caso a ginástica funcional, a hidroginástica, a natação, o basquete, todos esses, contando o pessoal também da ioga e do pilates, nós estamos atendendo 500 pessoas aqui já. E são tudo de graça? Totalmente gratuito, respeitando os protocolos que foram orientados pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós estamos atendendo aqui 500 pessoas, mas o nosso total pode chegar a 1.500 pessoas. Claro, vamos avançar isso gradativamente, respeitando essa situação da pandemia. Então, hoje aqui, todos os protocolos estão sendo usados, todas as pessoas usam máscaras, álcool em gel. Aqui, nós estamos na aula de ioga, mas temos aqui todo o complexo, a hidroginástica, como eu falei, o futsal. Então, quem estiver aqui com vontade, nas outras modalidades, tirando o ioga e o pilates, ainda tem 50 vagas. Então, procure os professores ou liguem, como eu falei, no 3201-3938, ou para fazer também matrículas no futsal e as outras modalidades que eu citei, no 3201-6086. Pode ter certeza aqui que o Estado, todo o nosso Estado está doido para ter a retomada dos esportes. E é isso que o governador Ronaldo Caiado, o secretário Renanson Rodrigues, nos orientou. E a gente está fazendo isso com muito respeito aos protocolos de saúde. Tem idade limite para a prática esportiva? Não e nem pode, né? Eu acho que todo mundo pode praticar esportes. Aqui nós temos crianças, adolescentes, adultos, pessoas da terceira, da melhor idade, né? E a gente faz questão disso, de envolver realmente todas as pessoas nesses projetos totalmente gratuitos que o governo do Estado de Iguais oferece. Tem também para a gente sedentária, como eu, por exemplo? Como eu também, vamos reconhecer aqui também, né? Tem sim, tem sim e a gente tem que estar aqui, né? Só da gente sentar aqui a gente já cansou, viu gente? Pois é, a gente, Ju, inclusive a gente sentou aqui, a gente colocou aqui uma postura bonita para aparecer na televisão. Já começou a doer tudo. Inclusive, eu pedi a professora para a gente fazer um movimento aqui juntos. Vamos ver se eu vou dar conta junto com o superintendente. Você topa, superintendente, fazer? Vamos, será que minha mãe está assistindo? Vamos dar esse start aí na nossa vida saudável agora? Vamos lá, eu vou fazer ao vivo, porque o estímulo é maior. Vamos lá, professora, como é que faz? Ó, abre a perna aqui do lado. Vamos lá, superintendente, me dá o microfone aqui que eu vou ajudar. Vamos lá, vamos lá, rapidinho, rapidinho, Ju, vamos lá. Ó, vou erguer o braço, peraí, só um minuto, misericórdia, vamos lá. A Camila Béa está enferrujada, não sei não, tão novinha desse jeito. Olha aí que coisa boa, gente. Olha lá, a professora mostrando ali, ó, as posições, né, de iodo. Olha que beleza, gente, peraí que agora eu vou... Camila, você está enferrujada, Béa. Pode, ó, peraí que agora eu vou fazer o movimento certinho. Pode ver, gente, já cansa a pessoa. Aí a professora falou assim, ó, que é pra gente concentrar na respiração. A pessoa, quando ela é ansiosa, ela respira mais rápido, fica assim, né? E a respiração, na ioga, no pilates, a respiração tem que ser mais concentrada, você tem que pensar, né, na sua respiração. Eu já estou respirando pela Camila. Fica aí, Camila, desenterruje um pouco, Camila.